E aí, gozou? Bom, antes de responder, eu te deixo outra pergunta. Será que isso importa tanto? Vem comigo. Uma mulher que sente prazer, que explora a sua sexualidade e quer ter orgasmos ainda é uma coisa nova e que incomoda muita gente. Mas a gente precisa ficar ligada pra que essa busca não vire uma nova armadilha onde toda a experiência sexual é só medida pelo gozo. A Mina fez uma reportagem que trata o assunto com respeito e as nuances que ele merece. Ninguém tá dizendo pra você desistir de chegar lá, tá? Mas as sexólogas têm alertado que a pressão pelo orgasmo pode até atrapalhar a busca por ele. E a ginecologista Débora Rosa disse uma coisa que eu adorei. Quem não tem prazer na vida, não tem prazer na cama. A gente precisa tirar o foco da performance e colocar no autoconhecimento. Aí sim, vai entrar tudo em sintonia e o gozo vai vir como uma consequência. Vai ler a matéria se quiser mais detalhes. Eu sei que esse assunto pega pra muita gente. Às vezes parece que todas as mulheres estão super bem resolvidas e tendo orgasmo até de ponta cabeça. Não é bem assim. Tchau. 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 Tchau.